Xamonix E atenção você que gosta de videogame, uma tremenda dica minha é a Xamonix Não fica batendo o cara aí, correndo de uma loja de brinquedos americana para outra loja de brinquedos Vem direto na Xamonix, fica aqui no downtown Então esse cara é quem? Ele trabalha com Nintendo, Sega, Master, Genesis, Game Gear, Turbo Graphics, Neo Geo, Lynx Tudo quanto é acessório, fica aqui no downtown, é moleza encontrar Agora a grande vantagem dele, o endereço dele está aí, o telefone dele quando você vier aqui para amanhã Está aí também, a vantagem dele é que ele tem telefone aí em São Paulo para você que quer comprar em São Paulo É 458-5122, Xamonix Game Club E aí E aí E aí E aí Tchau.